Bom, desde que eu trouxe esse assunto aqui pro canal, muitas pessoas têm me indagado Mai, como ter mais maturidade? Eu tenho 40, 50 anos e me sinto imatura? Ou eu tenho 18 anos e eu quero ser madura, quero amadurecer mais rapidamente? Muitas pessoas hoje, através daquilo que eu venho dizendo, estão se vendo e se notando pessoas imaturas e como eu falei, de qualquer idade. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre maturidade é o seguinte Existem circunstâncias na nossa vida A forma com a qual nós fomos criadas ou circunstâncias da nossa infância e adolescência que trouxeram maturidade para algumas pessoas mais cedo Eu vou te dar um exemplo da minha própria vida Eu com 16 anos eu tive que sair para trabalhar Porque o lugar onde eu morava, as pessoas que cuidavam de mim, elas eram ótimas porém elas não conseguiam me dar mais do que o básico que era casa, comida e roupa lavada Estava ótimo, mas eu queria a mais pra mim Então desde os 16 anos eu tive que sair pra trabalhar Eu tive que começar a me virar, a cuidar de mim mesma nessa parte financeiramente E também vários episódios que aconteceram na minha vida depois na minha adolescência, além da minha infância que me fizeram de fato ter amadurecido mais rapidamente As pessoas que me conhecem pessoalmente sempre acham que eu tenho mais de 30 anos Até o meu próprio marido, quando me conheceu, me viu a primeira vez Na época eu tinha 19 anos Ele me relatou depois que nós nos conhecemos que ele achava que eu tinha mais de 30 anos pela forma que eu me portava O que eu quero dizer pra você com isso? Que sim Dependendo das circunstâncias que uma pessoa foi exposta e outra não Essa pessoa pode ter amadurecido mais rápido A gente sabe também que existe o amadurecimento em consequência de alguns traumas Então às vezes você olha pra uma pessoa madura e você diz Meu Deus, eu não consigo ser igual a ela Mas você também não teve a mesma história de vida Então aqui já fica o primeiro ponto para esclarecer Mas vamos direto ao assunto do vídeo Mas como eu me torno uma pessoa mais madura? Como eu consigo, como você sempre fala Falar, pensar e agir com a idade que eu tenho? Dica número 1 E essa dica vai especialmente para adolescentes que me mandam mensagens Mãe, eu tenho 18, eu moro com os meus pais Eu não consigo ser mais madura O que eu faço? Primeiro de tudo, comece a tomar responsabilidade sobre a sua vida E sobre principalmente as suas finanças E também não é só pra adolescente não Que eu sei que tem mulheres aqui de 30, 40 Homens também, mas a gente tá falando diretamente pra mulheres Que moram ainda com a mãe Que ainda não tem uma renda Ou todas as suas decisões do dia a dia Por mais que você já passou dos 25 anos aí Ainda são feitas pelos seus pais Você ainda age como criança E isso te impossibilita de crescer Tome responsabilidade sobre a sua vida E sobre as suas finanças Existe um ditado que fala Muito ajuda quem não atrapalha Então a primeira coisa se você quer ter maturidade É tome responsabilidade sobre a sua vida Sobre as suas finanças Existem situações e circunstâncias Muitas vezes na sua vida Confortáveis Que estão te impossibilitando de crescer E alcançar a maturidade O que a gente vem vendo hoje em dia São pessoas cada vez ficando mais velhas E não saindo de dentro da casa dos pais Por que que isso acontece? Porque é mais cômodo Porque você tem alguém pra fazer coisas pra você E pra tomar conta da sua vida Porém, saiba que isso Não ajuda em nada A alcançar a sua maturidade Segundo Aprenda a dominar os seus instintos Aprenda a ter inteligência emocional Existem pessoas que ainda não conseguem agir como adulto Porque não querem Ontem eu abri caixinha no meu Instagram E uma moça me perguntou Mai, como você age quando alguma coisa sai fora do seu controle Ou não sai como você planejou? Mas essa não foi a primeira vez que eu recebo esse tipo de pergunta Então isso quer dizer o quê? As pessoas não estão sabendo lidar com as suas frustrações Pessoas maduras, elas sabem lidar com as suas frustrações Elas sabem que sim, a vida não é linear Nem tudo vai sair como planejado Nem tudo vai ser 100% da forma que ela quer E trazendo agora pra linha dos hábitos Tem pessoas que são tão perfeccionistas Que a ideia de não conseguir levantar no outro dia seguinte Ou levantou num dia e não conseguiu no outro E ali já desistem Não sabem lidar com as suas frustrações Isso é sinal de maturidade Se você é mãe igual a mim, você pode atestar Que crianças não sabem lidar com as suas frustrações Pelo menos nos primeiros anos da sua vida E aí você vê que existem adultos que ainda se comportam da mesma forma Mesmo não sendo mais crianças Então se você quer atingir a maturidade Aprenda a lidar com os acalos da sua vida Aprenda a lidar com as suas frustrações E controlar os seus instintos Você é uma pessoa raivosa E aí quando alguém te desafia Ou quando você entra em conflito com alguma pessoa Você explode Você xinga Você briga Você não é uma pessoa madura E você não tem inteligência emocional Essas duas coisas estão conectadas Terceiro Se desenvolva Eu vivo falando aqui Esse é o meu nicho É do que eu falo É do que eu gosto de falar É o meu trabalho hoje em dia Falar pra vocês o quanto o desenvolvimento pessoal Pode mudar a sua vida Como mudou a minha Então você tem que entender que desenvolvimento pessoal Também fala de alcançar a sua maturidade Se você quer alcançar a sua maturidade mais rápido Tenha uma rotina de desenvolvimento pessoal É imprescindível que você a tenha Na vida das pessoas existem alguns pontos específicos Relacionamento, hábitos Que você percebe que você não tem maturidade Tenha o hábito de se perguntar Como que você poderia fazer melhor na próxima vez E de fato fazer Pratique quem você quer ser Por mais que você não está sendo nesse momento Quer se tornar uma pessoa madura? Comece a se portar desde hoje com uma pessoa madura Fake it until you make it Finja até que você consiga A fase adulta é a melhor fase pra se viver Você tem a infância como lembrança Adolescência como referência E a fase atual adulta Que te dá a oportunidade de criar a vida dos seus sonhos Ser a pessoa que você quer ser E transformar a sua vida A gente se vê no próximo vídeo Oi gente, aqui é a Maia Eu estou passando rapidinho Pra dizer que está aberta A lista de espera Pra segunda turma Da minha mentoria Seja Líder Aqui abaixo no box de informações Está o link da lista de espera As vagas serão limitadas Então corre lá Cadastra o seu e-mail E não perca essa oportunidade Dia 7 de junho Eu abro as inscrições Para a segunda turma E eu espero você lá E eu espero você